Ai, mãe, precisa tratar a mulher assim, mãe! Ah, Jamilão! Hã? Jamilão! Mangueira! Carada não dá! Mãe, sinceramente, sacanais isso! Tô te vendo, hein? Não precisa tratar a garota assim, que a garota é nova aqui na comunidade! Chegou ontem e ontem, já tá querendo sentar na janelinha, porra! Ah, mesmo? Se achou uma gostosa da comunidade, porra! Olha, eu espero que essa menina reze, hein? Porque a energia que eu joguei nela estourou um silicone! Tá vazando agora, tá vazando! As fantasias que eu encomendei pra usar, comparar no bloquinho! Ai, meu Deus! Que linda, amiga! Essa dourada é o quê, hein? Essa dourada aqui é nossa fantasia! Ai, linda! Chave e fechadura! Ai, que linda! Mas pra que fechadura? Esse portãozinho tá todo escancarado! Nossa! Fala, Ana Graça! Que engraçada! Falando do meu portão aberto, assim, tá? Puxa! Com licença, viu, família? Eu vou lá dentro experimentar! Ah, vai lá! Vai, pega minha moça de barca! Filho! O filho! Filho, a mamãe queria fazer unha lá no teu salão, filho! Aham, aham! É, na hora que a Jaqueline quis fazer unha... Eu queria fazer a Crijal aqui com ela? Tá, 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 tá! Que a Jaque é boa, guarde ela, tá uma mão leve! Tá, tá, vou falar com ela! Tá bom? Não, porque eu quero estar preparada, porque agora eu vou querer ficar, porque eu sou meu carnavalesco pra cá, eu quero estar igual costureira de escola de samba, preparada pra qualquer fantasia! Que parada é essa, mãe? Que negócio é esse carnavalesco? Não, Maia! Mamãe arugou a casa por carnavalesco da Mangueira! Mentira, sogrinha! Você sabe, né? O quê? Que eu já fui rainha de bateria, ó! Comecei a sambar, ó! Eu sei! Tava esperando só entrar no recuo dela! Dá pra me respeitar? Dá pra me respeitar, brother? Tá mexendo com o quê? Com a minha fraqueza? Com as coisas que eu tenho que lidar? Com as coisas que eu tenho que ir desconstruindo consigo, brother? Desculpa, Maia! Vou perguntar uma parada aqui séria! Fala! O cara vai chegar aqui, carnavalesco, e vai ver isso aqui caindo aos pedaços, aí eu quero ver o que você vai fazer! Cara, aos pedaços fica você se continuar falando isso, tá? Saiba que eu divulguei num site, eu botei num site, aí eu peguei fotos de casas, não peguei exatamente essas, peguei casas similares! Ah, eu sei que ela tá varando! Eu faço isso direto na minha rede social! Eu não coloco minha foto, não! Eu coloco a foto de atrizes com caras similares! Bruna Marquezine, Grazi Massatera, A cararista, a cararista! Cês sabem que isso dá processo, né? O pessoal do Vindigal vem fazendo a foto, ah, vou botar lá com o mar, por quê? Porque tem vista pro mar? E aqui não pode, por quê? Comunidade, comunidade! Comunidade igual comunidade! Se uma tem, a outra não tem, cagano! E aí, Jamilão! Tô com o maior ressaca, hein? Micareta foi prenética! Queria tanto curtir o carnaval, mas o bairro vai ter que ficar aberto e eu vou ter que trabalhar, cê acredita? Oh, anjinho vai ter que trabalhar? Vai? Pô! Vai tadinho, anjinho! É isso que a gente pode fazer, Bruna? Por quê? Posso fazer um show aqui, tu me contrata, eu venho aqui, faço companhia pra você, trago meu violão, meu violão tá direitinho, e aí eu tenho o maior dom, eu tenho o dom de... dedilhar, dedilhar! Dedilho pra caramba, ó! Sério? Marraia, eu amo música ao vivo! Violão, microfone... Que curioso! Só que ela não tem microfone, tá bom, querida? Só pra você saber. Posso não ter microfone, mas sem fazer a capela, tá? Porque eu tenho uma pungência na língua que faz com que ela... Que porra é essa aí, hein, Marraia? Parou, parou! Estou vendo aqui essa gracinha aí! Está vendo gracinha, não estou fazendo nada, eu estou aquecendo a minha voz porque eu sou uma profissional! Ah, Marraia! É, me da micareta, estou cheia de ressaca! Incha pé, incha língua! É isso que acontece, senhora! Peraí, peraí! Peraí o quê? Oi, colega! Oi! Tudo bem? Boa tarde! Tá perdido por aqui? Posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborigem e habitante desta colina que em tudo me lembra ratos e urubus de Joãozinho 30! Um espetáculo! Sim, querida, você pode me ajudar? Veja, estou procurando pousada chiquitíssima! Maria da Graça! Pousada da Graça! Aluguei um quarto! Me ajuda? Onde é isso? Não sei! Pode deixar que eu ajudo o piranha, pode falar que vai deixar! Tudo bom? Eu sou a Graça, tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui! Eu aceito qualquer negócio! Graça, 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 eu te conheço! Tu estás vestida de sapucaí, uma ameba fosforescente do monstro macobéba de Renato Laos! É verdade, eu tenho uma macobéba aqui dentro, ó! Meu Deus! Muito prazer, Dona Graça! É, na verdade, o prazer eu deixo para depois porque eu prefiro satisfação. Prazer eu gosto de fazer nu, com a ameba fosforescente! Ah, que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não, equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo, eu só não gosto que fale pousada da Graça. Porque esse daqui é, né, da Graça. É Maria da Graça, Xuxa, Ameneghel, só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá betcha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também tá bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente, você tava bem mais gostoso lá. Então não mexe essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início, vamos, né? Eu vou me arrepender. Eu tinha que ter alugado a de frente pro mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia, capirinha e água de coco. Olha aqui, é... Na verdade, os pobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, ó, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir pra você bater o pé. Você vai bater o pé porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia, não, na minha casa, tá, porra? É... Então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, ó. Tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pra não sujar a minha casa de areia. Por favor. É ele, mãe? O caravaresco? É, é ele. Ai, eu tava doido pra te conhecer. Prazer. Britspree. Ai, eu queria o mesmo que tu chegasse. Acho que o que eu queria? Uma parava de uma pessoa que tem experiência com a cor do carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria? Rainha da porra, porra. Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Erin Rocha. Gente, que exótico. Olha um abacaxi. Pra que que servem essas garrafas? Pra corocar água. Então, vou explicar. Isso daqui que acho que eu tô bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval? Vamos pra região do Irágua. São Pedro dos Valdetes, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água tá muito cara na rua, eu falei... Vou beber aqui, né? É apenas a hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos... Eu tenho! Ui! Por Deus! Bom, você tá certa, tá tudo caríssimo mesmo. Tá pela hora da morte, a coisa está feia. Não, isso a gente tá acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas, se quiser, também pode dormir no meu, eu durmo nua. Não tem problema numa coberta pra estar ao seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas, agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. Tranquilo! É muito tranquilo! Ora, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, muita tranquilidade, uma paz gostosinha. Abaixa, porra, filha! Orra, abaixa! Proteja a cabeça! Não é tiro, não, isso é fogos poéticos. É! É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme é pra saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione! Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Graciane a senhora nunca teria, porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta! Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui, eu tô fazendo café agora aqui porque o gasto tá muito caro, aí eu tô economizando, pode ter que o café, você acorda com os sonzinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho, eu vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar pro homem que a gente tem vista pro mar, a gente não tem vista nem pro varão, tu tá maruca! Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamos aqui, por favor? Vamos aqui que... Ah, eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui, olha aqui o que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre? E o lixão? Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, muito, não, muito. Só não quer sentar? Senta um pouquinho, tá, pra descansar um pouquinho? Não tá cansado da viagem? O banheiro? Uhum. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais, tem? Eu tenho a ducha da Tailândia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi... Ela tava vendendo a Tailândia. A Tailândia, prima da Quezioni. Ela tava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei, aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É, não, ó. Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai e joga lá na privada... Vamos lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe, tá bom? Fica à vontade, seu miúto.